E olha só, uma mãe faz um apelo emocionante. Ela pede que a polícia investigue a morte do seu filho. Filho que, inclusive, adolescente, ele foi atropelado em 2019 ao voltar da escola. Quem tem os detalhes, conta direitinho pra gente, é o nosso repórter Francisco Filho. Traz essa história, Francisco Filho, por favor. Há exatamente um ano e quatro meses, um jovem de 17 anos de idade, identificado como Pedro Henrique, perdeu a vida. Nesse trecho aqui, um dos mais movimentados da Zona Sul de Teresina. Nós estamos às margens da BR-316 e aqui na entrada do bairro Promorar, na Zona Sul. É o seguinte, de acordo com os familiares do Pedro Henrique, vocês estão acompanhando aí, vendo as fotos dele, o Pedro Vinha, em sua motocicleta, quando foi tocado por um veículo que não foi identificado. A vítima caiu, foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina e, após passar nove dias em um outro hospital, particular no centro, acabou perdendo a vida. A mãe dele, a dona Daniele Maia, procurou a nossa equipe de reportagem e relatou tudo o que aconteceu. E para a revolta dela e de todos os familiares, até hoje a polícia não conseguiu desvendar todo esse mistério. Ela ainda sofre, claro, perdeu um filho. E até porque o culpado não foi encontrado. Ela disse que já foi na delegacia especializada, o processo está em andamento, mas não conseguiu obter nenhuma imagem de câmera, já que nós temos aqui um posto de combustível, lá também nós temos ao fundo supermercados, nós temos aqui lojas de peças de motocicletas, mas nada, ninguém viu nada. Isso que revolta mais ainda. Nós viemos aqui contar a história, nós vamos ouvir o relato dela, dessa mãe desesperada, que clama por justiça da morte do seu filho de 17 anos de idade. Ele sofreu o acidente, era 12h15 da tarde, 12h15 da tarde, quando ele sofreu o acidente. E a gente ficou sabendo, era 13h30 da tarde, quando ele estava no hospital do HUT. Ligaram para a gente falando que ele estava lá, que ele tinha sofrido um grave acidente. Inclusive, quem deu o número do HUT para eles entrarem em contato com a gente, foi a escola. Eles ligaram por séculos, e aí eles entraram em contato com a gente. Quando eu cheguei lá no HUT, 3h30 da tarde, meu filho estava em uma sala, que eu não entendo, é sala vermelha, uma coisa assim. E eu fiquei desesperada, gritando, chorando. Ele ainda chegou a fazer uma cirurgia lá, ele entrou para o centro cirúrgico, eram umas 5h e pouco da tarde. Ele saiu, já era 11h da noite, já na UTI móvel da Humana. E já foi diretamente para o Hospital de São Marcos. Lá, ele passou 9 dias tentando pela vida. Do dia 14 de novembro até hoje, a minha vida acabou. Eu não consigo dormir, tanto sobre a dor da perda do meu filho, como da dor de quem fez isso, até hoje não pagou. Resposta é nada, da justiça é nada. Eu vou, converso com a delegada, a delegada fala que está lá o processo, que está o processo e não fala nada. Ela não fala nada. Simplesmente a delegada não fala nada para mim. Ele andava numa moto e o rapaz lá falou que o sinal estava aberto e ele passou direto, né? E o cara veio e foi fazer uma... entrar contra a mão, que ali só vai, né? Entrar contra a mão e ele acabou pegando na rabeta da moto, triscando na rabeta da moto e meu filho caiu mais à frente. É por quantos anos ele tem mesmo, né? Ele só tinha 17 anos e 8 meses. Eu não vou falar... Eu vou falar uma verdade para você. A justiça daqui... Eu não vou mentir para você. Eu não tenho esperança. Eu tenho esperança da justiça de Deus. Entendeu? E eu não desejo para mãe nenhuma sentir o que eu sinto hoje. A dor. A dor da perda do meu filho. Entendeu? Tem um ano e quatro meses, moço, que eu sofro todo dia. Todo dia.